Água natural, correndo aqui, muita vegetação, palmeiras, coqueiros, lugar maravilhoso Muito bonito, e aqui tem muita caça também, muita caça Aqui o buraco dos tatuas, aqui outro, isso aqui o tatuas entrou ainda agora, chega a estar limpinho Muito bonito isso aqui, e coco dendê, olha o dendê, o coco dendê, olha o tamanho do pé Tem muito madura, aqui no chão, muito coco dendê, aqui no chão, a paca comendo Muito bonito aqui Tem a natureza, gosto de mostrar a natureza Aqui, como é lindo Ali, a água como tal Água pura, água limpa Isso aqui é dentro das matas, galera Isso é uma vegetação aqui, muito bonita Olha